Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui pra mais um top 5 aqui hoje e hoje a gente vai ter aqui 5 times pra você reerguer aqui no FIFA 21, é isso aí, tá no lançamento aí dos jogos de futebol e vamos trazer aqui 5 times que você pode fazer uma modo carreira aí, muito da hora aqui no FIFA 21, tá? O primeiro deles já está aqui na tela, como vocês podem ver, é ele, Valencia, é isso aí, um time que hoje em dia até a galera não fala tanto assim é um, sei lá, sexta, quinta força do campeonato espanhol, né? Não é lá grande coisa, não tá muito bem em competições europeias, né? Fica ali meio da tabela na competição da Espanha também no campeonato espanhol, mas já foi um time muito vitorioso aí na Espanha na verdade é que na Espanha é fogo, se você for olhar o número de campeões que teve, é tipo, quando não é Real Madrid, Barcelona, é o Atlético de Madrid e de vez em quando ganhou outro time, então tipo, os outros times da Liga Espanhola realmente que venceram a competição são pouquíssimos, assim tem uns 10 no máximo de times diferentes que venceram a Liga Espanhola, acho que nem isso, e o Valencia é um deles, mas cara, o último título dos caras foi em 2003, 2004, na temporada 2003, 2004, ou seja, fazem 16 anos, 16 anos que eles não tem um título aqui do campeonato espanhol então seria muito doido você fazer isso, ainda mais nessa temporada agora, porque nem o Barcelona, nem o Real Madrid, nem o Atlético de Madrid estão nas suas melhores condições, eles estão com as pernas meio bamba, assim, né, eles tem, óbvio, ainda jogadores excelentes mas nenhum dos três tá, né, no, digamos assim, no patamar que esses três times tem aí de conquistas e de jogadores talvez o Atlético de Madrid seja o que tá melhor ainda, mas não dá pra comparar com o Real Madrid e Barcelona então é a oportunidade perfeita, é a temporada perfeita pra você pegar o Valencia, que tem vários jogadores da horas também e também tentar fazer aí a reconstrução e tentar ganhar um título com ele, né, tá? Uma parada boa do Valencia é que ele tem uma transferência até boa, 67 milhões ali de dólares então dá pra você fazer bastante coisa, contratar bastante gente pra dar uma melhorada realmente aqui no Valencia então ele seria realmente a primeira opção pra você reerguer aqui no FIFA 21 o segundo time aqui é o Lyon, esse aqui já é um pouco diferente aí do, é, do Valencia ele é o maior campeão da França, é isso aí, não é o PSG, se você está enganado, é o Lyon, cara o Lyon ganhou muitos títulos no campeonato francês, realmente é um time muito forte na época do Juninho Pernambucano lá, meu Deus do céu, né, que os caras ganhavam de título, era ridículo é, e o Lyon também tem história, nunca ganhou uma Champions League, mas tem história na Champions aí sempre chegava bem, chegava longe e tal, infelizmente nunca ganhou uma mas, é, também, depois de um tempo atrás aí, né, agora, nas últimas duas temporadas que ele voltou com mais força aí na competição na Champions League e tá indo bem então, o negócio aqui no Lyon seria voltar a ganhar um título do campeonato que eles não ganham desde 2007, 2008, a temporada 2007, 2008, então, faz 12 anos caraca, 12 anos que o Lyon não ganha um título do campeonato francês, é um absurdo isso é, então, seria muito legal você só ganhar esse título do campeonato francês com o Lyon e também tentar o primeiro título da história da Champions League o Lyon também tem um time relativamente forte aí, 4 estrelas, não é um time fraco, né então, você tem bastante jogadores que você pode usar ali, com certeza, jogadores que vão já te ajudar no começo, mas ele também é um time que precisa de algumas contratações pontuais aí, pra você dar uma melhorada forte no time e ele também tem verba pra isso, né, 68 milhões aí de dólares, muito bonitinho, quase 69, né então, é um time que você tem aí, realmente, essa capacidade, tanto de já ter jogadores ali que você pode até negociar com eles, né, tanto essa verba pra poder trazer reforços aí pro Lyon o terceiro time é o Ajax, esse aqui não preciso falar muito da história quem conhece futebol tá ligado que o Ajax já ganhou várias e várias vezes aí a competição da Champions League, já ganhou quatro vezes, se eu não tô enganado talvez seja mais, talvez seja mesmo, mas ganhou por aí quatro vezes a Champions League campeonato holandês é mato pro Ajax, ganha todo ano, aí ganha fácil então não seria esse realmente o grande foco, o foco seria a Champions League voltar a ganhar a Champions League pra um dos maiores times da história da competição porque o último título do Ajax foi lá em 94, 95, na temporada de 94, 95 ou seja, fazem 25 anos que o Ajax não ganha o título da Champions League então seria uma boa chance aí, né, até comemorando esses 25 anos, né, legal quando cai em número aí, múltiplo de 5, né, que dá pra você fazer uma comemoração e tentar fazer com tudo aí, fazer o Ajax voltar com tudo, né, foi bem nas últimas duas temporadas aí da Champions, né, na última não foi tão bem assim mas na penúltima realmente foi muito bem, chegou bem longe o Ajax mas infelizmente não deu pra ganhar, então seria essa oportunidade pra você também tentar fazer o time vencer de novo e tentar vencer igual o Ajax sempre fez que o Ajax nunca foi um time de ter muito, como é que eu posso dizer, muito nome grande assim, os nomes grandes foram criados no Ajax, tá ligado? quando os caras estavam jogando no Ajax, eles estavam sendo trazidos pra fama, né, cara então o Cruyff, o Bergkamp, o Davids, vários dos jogadores que hoje em dia são lendas do futebol eles começaram no Ajax e eles foram realmente levantados pelo clube e depois saíram pra se tornar grandes lendas do futebol, mas sempre ganhando título no Ajax então seria isso, né, você tentar ganhar um título sem nenhum grande nome assim, absurdo, sabe tipo, o cara, sei lá, você contratar um Messi pro Ajax, ficaria meio estranho mas seria legal tentar trazer da base aí, tentar fazer isso, tentar levantar a galera ou contratar jogadores mais jovens pra tentar fazer essa galera, esses jovens, conquistar o título da Champions League seria muito da hora o quarto time é ele, Nottingham Forest, esse também, a galera já faz bastante aqui no FIFA ele tá aí na segunda divisão do campeonato inglês e o que ele tem? Ele tem Champions League esse time aqui que você tá vendo, que você provavelmente nunca ouviu falar na sua vida ele já ganhou duas Champions League é isso mesmo, cara o bicho é bom o time forte da época antigamente, né ganhou aí, a última vez que ganhou a Champions League foi nos anos 70 no final dos anos 70, começo dos anos 80 foi a temporada de 79-80 então faz muito tempo, não vou nem fazer a conta aqui pra não me perder, mas deve fazer 40 anos já é isso aí e também faz muito tempo que não ganha o inglês, cara o último título do campeonato inglês que ele não tem tanto, tem só um título do campeonato inglês que foi lá em 77-78 então é completo é aquele time realmente pra ser um desafio não vai ter jogadores lá muito bons não é tão ruim também tem um time ali de 3 estrelas e meia então é um time razoável mas você não vai ter muita velha pra contratar olha lá, 18 milhões só então vai ser realmente aquele negócio pra você se esforçar ganhar em segunda divisão se classificar pra primeira tentar ganhar o título da primeira classificar pra Champions League e tentar ser campeão de novo de tudo aí com o Nottingham Forest que é um time muito da hora, né um desafio realmente de verdade muito maior do que os outros times que eu já mostrei aqui e pra terminar, o quinto time é o Milan é isso aí, eu fico triste de falar isso mas toda vez, agora todo ano que eu faço esse tipo de vídeo eu tenho que colocar o Milan porque o Milan, falam lá chinês investiu bilhões no Milan não dá certo Ibrahimovic voltou pro Milan mas não tá dando tantos então sabe, o Milan realmente tá numa draga agora nessa temporada parece que tá um pouquinho melhor mas ainda assim não é aquele Milan que a gente tá acostumado quem é mais velho igual eu tá acostumado a lembrar, né cara daquele time realmente quase imbatível que era o Milan, era espetacular e é isso, cara olha só as estatísticas aqui do Milan desde 2006, 2007 a temporada 2006, 2007 que ele não ganha uma Champions League essa foi a última lá caraca, 2006, 2007 faz 13 anos é muita coisa um time do porte do Milan e campeonato italiano não ganha desde a temporada 2010, 2011 ou seja, faz 9 anos que não ganha um campeonato italiano, mano pelo amor de Deus é um absurdo isso então, cara é outro time que você tem aí deve ter um time legal mas também é um time que precisa de muitos reforços e de uma boa modificação porque tem muitos é bosta no Milan então você vai ter que vender muita gente e tentar contratar jogadores pra, né transformar o Milan de novo naquela potência que ele sempre foi então seria essa realmente a ambição que você teria aqui de jogar com o Milan, né pegar aí ganhar de novo o título do campeonato italiano e tentar mais uma vez conquistar a Champions League aí pra encostar de vez no Real Madrid agora que o Real Madrid passou tanto aí o Milan, né o Milan e o Real Madrid eram os maiores campeões da história da Champions League e agora o Real Madrid passou bastante então você tentar encostar de novo no Real Madrid com a história do Milan, cara então esse seria o nosso último time aqui dessa lista, beleza? mas é isso aí por hoje eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixem aí nos comentários outros times que vocês acham que poderiam estar aqui nesta lista também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de se inscrever no canal clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games beleza? então é isso aí vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também e aí e aí e aí